Preste atenção no que eu vou dizer agora Preste atenção no que eu vou dizer agora E tomou o que eu sentia por você A energia deixou você desarmar Elefora, elefora De procurar por favor O tempo passou O tempo passou Mas eu não descreço Desde saber do meu celular Eu não sei o que eu posso fazer Sem meu coração Ainda tem mente ver Desde sabendo que é ilusão Agora, agora Fiquei sabendo funcionar Desafiso impossível Já fez o impossível Você sabe que é só me procurar Pra se ver minha vida Eu vou te amar Já fez o impossível Pra esquecer Meu pensamento Só você Você sabe que é só me procurar Pra se ver minha vida Eu vou te amar Eu vou te amar